e aí pessoal beleza hoje vou ensinar para vocês aí que tá aprendendo aí agora aí ó tá entrando novo no esporte vou ensinar um macete básico para vocês a decolagem de três comandos mas primeiro vamos se conectar na selete vela aberta confere aqui ó todas as linhas primeira coisa que você vai fazer ó pegou o tirante ar aqui ó não pega embaixo não porque senão não vai saber pega o ar que são os dos bordos de ataque puxa aqui as cordinhas que tá aqui ó ó tá vendo as cordinhas tá tudo assim ó não tem nenhuma trepada então tu já sabe que tá tudo ok desse lado do outro lado é a mesma coisa ó desse lado aqui a mesma coisa se pegar o soquetezinho aqui ó onde pega o mosquetão na hora que você levantar aqui ó já vai vir o que pra você aqui ó o tirante ar tá vendo o tirante ar tá aqui ó pegou o tirante ar ó confere tudo por último vem aqui no freio aqui ó dá uma conferida não tem nada embolado aí você vai pegar vai fazer assim ó presta atenção aqui ó mosquetão tá aqui tá vendo o freio aqui ó essa dicasinha do freio aqui é legal pra quem quer pegar as mães aqui ó pega aqui ó dá uma torcidinha pra fora ele vai ficar desse jeito aqui ó tá vendo aqui ó ó vai ficar desse jeito você vai encaixar encaixar ele aqui ó conecta ele aqui ó abre o mosquetão porque na hora que você decolar ele não vai ficar torcido então lembrando pegou torceu ele pra fora esse cabinho do freio aqui ó a conexão do acelerador tem que ficar ó pra fora tá vendo fica pra fora aí vai embora aqui ó pode ficar pra fora aí tá bom aqui tá tudo ok mesma coisa do outro lado ó pegou aqui conferiu o tirante se tiver com dúvida joga pra cima do ombro aqui ó e olha aqui ó a presilha ó conectou do acelerador vamos botar aqui ó vamos lá no mosquetão de novo mesmo trabalho ó encaixão tá tudo ok a beleza agora conexão a decolagem com três comandos pego aqui ó jogo tudo aqui quanto mais longe você pegar menos agarra na celete atrás joga por cima da cabeça jogou por cima da cabeça solta tudo solta tudo centraliza ali na vela que você vai pegar aqui ó pode vir aqui ó pode vir aqui aí você vai pegar ó você vai fazer o seguinte ó pegou o estirante A pegou o estirante A vem aqui ó segurou os as aqui ó do bordo de ataque joga aqui ó por cima da tua mão com a tua mão direita que você é direito pega aqui ó pega aqui ó olha aqui que sobrou o que sobrou foi embaixo aqui pega embaixo tranquilo ah beleza e se eu precisar corrigir a vela então vamos tirar dúvida aqui agora desse lado de cá precisou corrigir a vela você vai vir aqui ó se a vela subir torta pincela o dedo aqui ó pincelou o dedo na linha do freio essa aqui é a linha do freio ó na hora que você puxar se a vela torcer para o lado direito você vem aqui ó corrige ela com esquerda aqui ó porque senão tu vai ter que soltar tudo aqui e tu vai abortar a decolagem essa daqui é a decolagem usando o terceiro comando ó tudo aqui ó se eu puxar aqui ó ela já vai vir certa porque ela tá toda certinha no chão vou puxar aqui pra vocês verem ó olha lá ó ó puxei ela vem embora ó corrigi aqui ó minha mão ó ó vem embora na cabeça olha o celular